A palavra de Deus é incrível, é maravilhosa. Ok. Esse é o primeiro culto do ano, eu quero que você preste muita atenção, que você abra o seu coração, que você preste muita atenção na palavra que Deus quer falar para você. Amém? Então põe a mão aqui no seu coração, diga, Deus fala comigo, mantém-me focado em ti, e que meu espírito receba a sua palavra, em nome de Jesus. Esse é o primeiro culto do ano, e hoje nós também estamos aqui para compartilhar uma palavra que Deus falou conosco a respeito deste ano de 2024. O título da mensagem de hoje é Uma Palavra de Deus para 2024. É uma palavra, não é a palavra, não é a única palavra, mas é uma palavra, mas é de Deus, não é do Fred, da Fernanda, dos pastores da Vida Viu, é uma palavra de Deus para este ano, para esta igreja, para esta igreja, e para você. Nós não somos uma igreja que nós ficamos assim, o ano de 2024, é o ano da viração, é o ano da... Por quê? Porque os tempos de Deus, às vezes são diferentes dos tempos naturais. Você sabe que na Bíblia, a palavra no grego que usa para o tempo de Deus é a palavra kairós. Kairós, é o kairós de Deus, é o tempo de Deus, é o momento de Deus, é a hora de Deus. Deus tem estações, Deus tem tempos, Deus tem momentos. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Porque naquele dia, no calendário de Deus, era o kairós de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus, para o Espírito Santo ser derramado sobre a igreja. Mas tem o kronos, tem outra palavra no grego, que está também na Bíblia, kronos. Da onde vem a palavra cronômetro, cronológico. Que fala desse tempo natural, de anos, estações, meses. Mas isso também foi Deus que estabeleceu. Deus estabeleceu o ano, Deus estabeleceu as estações. O ano completa um ciclo, a terra completa um ciclo em torno do sol. E interessante que esse ano, 2024, eu creio que um kairós de Deus coincidiu com o kronos de Deus. Com o kronos de Deus não, com o kronos natural. E que esse começo de ano, este ano, Deus então liberou uma palavra para nós. É incrível. Eu, e nem você, nós devemos ser místicos, no sentido do misticismo, a curiosidade humana. Mas é interessante, que o primeiro culto desse ano, hoje é dia 7 de janeiro de 2024. E você sabe, Deus não é numerólogo? Mas Deus usa os números. Na Bíblia, há números que se repetem, que ensinam coisas. O número 7 é o número da plenitude. E é interessante que o número 7, pode ser a soma do número 6, mais o número 1. E o número 6, na Bíblia, é o número do homem. Porque Deus criou o homem no sexto dia. E o número 1, é o número de Deus, porque Ele é o primeiro. Ele é o que está acima de tudo. E o número 7, também, é a união do homem com Deus, e a união de Deus com o homem. Uau! E Deus, esse ano, vai fazer coisas incríveis, porque Ele quer se unir a você, e quer que você se una a Ele, para Ele se mover, e derramar uma plenitude, que você ainda não experimentou. E no calendário de Deus, nada é por acaso. Então, não é por acaso, que Deus está liberando uma palavra, que você vai ouvir qual é, e que nós estamos aqui ouvindo, no dia 7. E não foi que nós que planejamos esse calendário. Aí tem gente que vai dizer, não, mas o calendário não tem nada a ver, tem diferença de dias. Mas Deus não tem acaso. E Deus, então, liberou uma palavra sobre nós. E eu já quero começar assim, eu já quero começar assim, no Tchumashuia do Tchumanaia. Eu já quero falar qual é a palavra, que Deus colocou no nosso coração. A palavra que Deus colocou no nosso coração é essa. Deus, esse ano, 2024, Deus vai abrir os céus. E Ele vai manifestar a sua glória. Oh, irmãos, oh, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória da glória de Deus. quando Deus manifesta a sua glória. Uau! Coisas acontecem. Deus vai abrir os céus, vai manifestar a sua glória, e Deus vai fazer rompimentos, Deus vai produzir rompimentos, e vai promover avanços. Essa é uma palavra que Deus liberou dEle mesmo para esta igreja, nós, igreja local, Vida Rio, uau! e essa palavra Ele terminou falando assim, e eu quero que o meu povo se posicione em fé. Deus vai abrir os céus, Deus vai manifestar a sua glória, Deus vai fazer rompimentos, Deus vai promover avanços, mas Ele quer que você seja posicionado na fé, Ele quer que você creia. creia nele, creia na sua palavra. A passagem que Deus me deu, e Deus falou isso, começou falando com a Fernanda, e complementou falando comigo. isso é bom. Sabe por quê? Porque não é assim, eu ouço Deus. Ou a Fernanda dizer, eu ouço Deus. Não, todos os filhos de Deus podem ouvir a Deus, e devem ouvir a Deus. E o texto que Deus me deu, é Ezequiel, capítulo 1. No começo do livro de Ezequiel, Ezequiel está na Babilônia, no exílio, no cativeiro babilônico. E diz, Ezequiel 1, versículo 1, no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, Deus também marca datas, e estando eu no meio dos exilados, no meio dos exilados, junto ao rio Kebar, os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. Era uma circunstância difícil de cativeiro, mas o que eu quero começar falando para você, é que as circunstâncias, sejam elas quais forem, elas não impedem de Deus abrir os céus, e manifestar a sua glória. E aí ele vai descrevendo, em todo esse capítulo, a glória que ele viu, ele vê os relâmpagos, ele vê os anjos, ele vê as asas dos querubins, ele vê a manifestação da glória de Deus, ele vai descrevendo, e ele vê o trono de Deus, e no versículo 28 ele diz, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor, ao redor o quê? Da glória de Deus que ele viu. Esta era a aparência da glória do Senhor. Os céus se abriram, e Deus manifestou a sua glória. Ao ver isto, caí com o rosto em terra, e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel 2, 1. E esta voz me disse, Filho do homem. Quando os céus se abriram, e a glória de Deus se manifestou, ele ouviu a voz de Deus, e a primeira coisa que Deus falou foi, Filho do homem, Filho do homem, é você mesmo, humano, ser humano, você mesmo, com as suas fraquezas, com as suas debilidades, com os seus limites, com as suas dificuldades, com os seus desafios humanos, Deus quer falar comigo e com você. E Deus, quando fala assim, Deus não quer que você olhe a sua fraqueza. Uma coisa que Deus, que faz parte do que Deus está falando, eu vou mostrar tudo o que Deus falou. Você não fique olhando para a sua fraqueza. E não valorize a sua fraqueza. Mas olhe para o Senhor, e para a sua glória, e valorize quem Deus é, e a glória de Deus vai se manifestar na sua fraqueza. E ele disse, Filho do homem, fique em pé. Outra tradução diz, levante-se, e falarei com você. Uau. Imagina irmãos, a glória de Deus, os céus se abriram, a glória de Deus se manifestou, Deus falou, e Deus diz assim, levante-se, fique em pé, e eu vou falar com você. O que que isso fala? Isso fala de, se você se posicionar. A palavra de Deus para nós, para a sua vida, é para a sua vida, e é para nós como igreja. é para você se levantar, você se posicionar, você ficar em pé diante de Deus. E ele vai abrir os céus, ele vai manifestar a sua glória, ele vai trazer rompimentos, ele vai promover avanços, mas ele, a sua parte é esta, se coloca em pé. Ele disse, Léo, fica em pé, eu vou mover na sua vida. Agora, olha que interessante, o outro versículo, continuação diz, enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim, e me fez ficar em pé, e ouvi, aquele que falava comigo. Deus falou para ele, fique em pé, se posicione. Deus está falando para essa igreja, queridos, olha o que Deus está falando. Se posicione, vida riu. Deus vai promover avanços, Deus vai trazer rompimentos, nós vamos ter esse ano, nós vamos ter cultos cheios da glória de Deus. Deus vai abrir os céus, mas Deus está falando para você, se posicione. Agora, olha que interessante, enquanto Deus falou isso, o Espírito que falava com ele, entrou nele e colocou ele em pé. Sabe por quê? Porque quando você se dispõe a ficar em pé, ou seja, você se dispõe, eu vou me posicionar. Deus fala para você, fique em pé. O que Deus está falando? Se posicione. É como se Deus está falando, chega de desculpas, chega de, naquela outra coisa, que não é a coisa de Deus. Tome uma posição. E você fala, no seu coração, você fala assim, eu vou me posicionar. Uau. Você está lá sentado, Deus fala, levanta. Você fala, eu vou me levantar. E quando Deus vê essa disposição, antes de você ficar em pé, o Espírito entra em você, e coloca você em pé. Olha que incrível. É uma disposição aqui, no coração. Antes, de você, se manifestar, Deus vê o seu coração, e o Espírito entra em você, e o Espírito promove em você, aquilo que Deus falou, para você fazer, porque Ele viu a disposição, de você fazer, antes de você fazer. Porque a obra é do Espírito. Esse foi o texto. O que é ficar em pé? é se posicionar na sua fé. É você ser forte na sua fé. É você se levantar, diante de Deus, e tomar a sua posição, e tomar o seu lugar, diante de Deus. e crer, Deus quer esse ano, que essa igreja, creia, em Deus, na palavra de Deus. Nós vamos ver a glória de Deus. E que nós, nos posicionemos, e que a nossa, posição de fé, o nosso crer, a nossa vida, nossas ações, nossas atitudes, vão mostrar que nós cremos. diante dessa palavra, de Deus para esse ano, 2024, uau, estou animado irmãos, porque eu já estou tocando, o que Deus vai fazer. Eu quero convidar você, a fazer uma reflexão, sobre a sua própria vida. E a reflexão é esta, que você reflita, sobre o que está retendo. a sua vida. O que está segurando, a sua vida. O que que, o que que está prendendo, a sua vida. De você, romper, em Deus. E de você, avançar, para o que Deus tem. E de você, experimentar, e viver, e olhar, e sentir, e ouvir, e tocar, e provar, tudo que Deus tem, preparado para você. Mas a reflexão é, o que está retendo você, o que está impedindo você, de tomar essa posição, de se levantar, de ficar em pé, diante de Deus. E a reflexão, é um princípio, Deus diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. Deus está convidando em você, para, para, refletir sobre o que está retendo a nossa vida. Por quê? Porque ele quer que rompa. Sabe, essa reflexão, é você que vai fazer. Mas, eu, pastoreando vocês, pastoreando esta igreja, algumas coisas, eu vejo, que tem retido pessoas. E eu vou falar, do que eu vejo. Mas, a reflexão, sobre a sua vida, é você que vai fazer. E se alguma das coisas, que eu falar, se aplica a sua vida, o que você deve fazer? Se posicionar. para alguns, o que está retendo a sua vida, é que você foca no que te falta. Você tem focado no que te falta. No relacionamento que te falta, na unção que te falta, nas finanças que te faltam, nas pessoas que te faltam. No que ainda não aconteceu, no que Deus ainda não fez, no milagre que ainda não sucedeu. na intervenção que Deus ainda não fez. Focado na falta, aquilo, o que é a falta? Do que eu estou falando, irmãos? Não estou falando de qualquer coisa, eu estou falando daquilo que você, como cristão, filho de Deus, você espera e você crê, mas ainda não aconteceu. Que algumas pessoas estão retidas, porque elas estão focadas nisso. E qual é o problema de você focar nisso? Quanto mais você foca naquilo que te falta, que você ora, que você jejuou, que você pediu, que você esperou, e mais você foca nisso, mais fissurado você fica nisso. Mais você fica com vontade que isso aconteça, mais você fica dependente disso, mais você pensa que isso é a solução de todas as coisas na sua vida. Quando que isso vai acontecer? Pode ser no ministério, pode ser na família, pode ser no casamento, pode ser. Imagina, você lidera um GPS, o GPS não cresce, você está focado, falta crescimento, precisa crescer. Você está tão focado, tão focado, tão focado, tão focado, que isso está te retendo. E Deus, esse ano, o começo de ano está falando para você, se posicione, por que eu vou te libertar disso? Eu vou romper na sua vida. É lógico que a gente espera que Deus faça coisas, mas Deus faz a maneira de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, do jeito de Deus. Qual é a chave? em vez de você focar no que está faltando, é focar no Senhor. Sabe, irmãos, Deus está falando essa palavra para nós como igreja local, tem igrejas que estão focadas no que está faltando. Qual é a chave? Desfoca disso. Mesmo que você creia, mesmo que você espere, mesmo que você tenha fé, foque no Senhor. E Deus vai romper, e Deus vai trazer avanços, e Deus vai abrir os céus, e Deus vai manifestar a sua glória. E quando Deus fizer, o que Ele vai fazer, será muito além de tudo o que você pensou, imagina. A outra coisa que eu percebo, em algumas pessoas, aqui, ovelhas amadas do Senhor, não vou chamar de mim as ovelhas, porque são ovelhas de Jesus, mas são ovelhas que eu pastoreio, junto com Jesus. Então eu te conheço. É que tem pessoas que são movidas, têm sido movidas, facilmente, pelas circunstâncias. Eu estou dizendo, tem pessoas, irmãos, que precisam muito pouco, para você ficar batido, para você ficar desanimado, para você entrar num buraco, para você entrar num túnel, num funil. Pouco! Pouco! Não é que você perdeu o sangue, não é que teve uma guerra nuclear, é pouco! E você se desestabiliza, e isso está retendo a sua vida. E Deus está liberando uma palavra, a dizer, se posicione, mude isso na sua vida, mude desse lugar, e Deus vai fazer uma coisa gloriosa, na sua vida. Pouco! meu gatinho está com diarreia. Acabou o mundo da pessoa. Irmãos, é só um gato, tem milhões de gatos no mundo. Meu gato morreu, acabou, acabou o mundo da pessoa. É um gato! Deus está falando contra os animais, não estou falando contra os animais. Quantos estão entendendo, irmãos? Se está retendo a sua vida, se posicione. porque esse ano, Deus não quer te ver retido, Deus quer, não é derretido, né? Deus não quer te ver retido. Deus quer derreter você com a glória dele, mas não te ver retido. Você precisa romper. Outra coisa que eu discirno, que está retendo vida de pessoas, aqui na vida rio. Às vezes, uma mentalidade, ou é um hábito, ou é uma coisa, você nem pensou, mas acontece. É que você está no culto, de vez em quando. Está no culto, não estou no culto. Chuviscou! Já ficou ruim para ir no culto. Preste atenção, eu não tenho tempo hoje para falar quanto isso retém em sua vida. Deus está falando para você, mude isso, se posicione, porque Deus vai mover, vai abrir os céus, vai mover a sua glória, vai manifestar a sua glória, vai trazer rompimentos, e vai promover avanços. Irmãos, eu falei hoje de manhã em Xerém, e o ambiente, incrível, o ambiente Xerém do culto, está igualzinho, está aqui. Isso é maravilhoso. Muitos anos atrás, meus filhos eram jovens, moravam em Curitiba, e nós, no domingo, fizemos uma viagem de volta de São Paulo para Curitiba, estavam no banco de trás do carro, Ana, Raquel e Gabriel, Miguel não estavam, eu e Fernando, e nós sofremos um acidente na estrada, jogaram óleo na estrada, pista molhada, o carro capotou. Nós tivemos que deixar o carro, foi levado por um guincho, veio uma ambulância, e nos levou até um lugar, liguei para um amigo, veio buscar a gente. Fernanda tinha batido a cabeça, tinha feito um, não era um galo, aquilo era um galo ungido, irmãos, ela fez uma bola, aqui, porque ela bateu na coluna. Só isso, não tinha mais nada, ninguém. Foi no hospital, fez todos os exames, tudo bem, dei um remédio para a dor, levei ela para casa, era domingo. Ela estava bem, ok? Não vou negligenciar, meu papel de marido, ela estava bem. Sabe o que eu fiz? Eu fui no culto. com Gabriel e Ana Raquel. Eu cheguei atrasado, por causa do que tinha acontecido, mas eu estava lá. O que é isso, irmãos? É posição. É posição. Sabe, Deus está falando, Ele vai manifestar a sua glória, mas você não pode ser frouxo, você não pode ser fraco, você, a Bíblia diz, tem os débeis na fé, mas você não seja um dos débeis. Seja forte na sua fé. Sabe, irmãos, isso retém a sua vida, isso retém essa igreja. Mas Deus vai vir, e Ele espera que você se posicione. E aí, você vai fazer a sua reflexão. Porque Deus vai te mostrar coisas, coisas que Ele sabe, que vai fazer você saber, e que eu não sei. E até bom que eu não sei. Deus vai trazer rompimentos, Deus vai promover avanços, Deus vai manifestar a sua presença, a sua glória. Vai ser incrível, mas Deus espera de você fé, posição, que você se posicione na sua fé, que você seja forte na sua fé. Josué estava diante da terra prometida, tinha promessas de Deus, quem é que tem promessas de Deus? Mas lá na terra tinha desafios, tinha muralhas, tinha gigantes, tinha exércitos, tinha inimigos, tinha pessoas que Deus ia expulsar de lá, tinha fortalezas, e eles tinham que entrar na terra, e eles tinham que tomar posse. Sabe qual é a primeira coisa que Deus falou para Josué? Levante-se, pois agora. Mesma palavra, irmão. Ele disse para Josué, levante-se, agora, e entra nessa terra. Esse posicionamento que Deus espera de você, não é amanhã, dia 8. É aqui dentro do seu coração, hoje, agora, que você se posicione, diante de Deus. Josué, levante-se, pois, agora, e entra, e toma posse dessa terra, que eu dou, para você. Olha o princípio, irmãos. Deus dá as coisas para você. Deus deu as promessas para você, mas você sentadinho lá, na sua retenção, você não vai possuir. Você tem que se levantar, e você tem que entrar lá, e você tem que pôr o seu pé lá. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu te darei. Isso é posição, irmãos. Isso é posição, 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 diante de Deus. Deus, Ele quer ajudar você a tomar posição, e Ele está falando para você tomar posição. Dá um sorriso à pessoa ao seu lado, para ajudar ela a se descontrair. E diga para ela, Deus quer que você tome posição. E Ele vai ajudar você a se posicionar. E aí, falando com Josué, aquela conversa de Deus com Josué, foi assim, olhando o olho. Sabe quando Deus chega e fica assim? Fernanda, Deus já falou assim com você? Fernanda, olha para mim. Deus já falou assim comigo. Fred, olha para mim, vou falar com você, presta atenção. Deus falou assim para Josué, três vezes, seja forte, e corajoso. seja forte, e corajoso. Irmãos, nós vivemos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro precisa de homens e mulheres de fé, fortes e corajosos no Senhor. Chumachulha. É, tio Camaya. Deus não precisa de pessoas perfeitas, Deus não precisa de pessoas fortes, porque Ele não vai achar os fortes assim, não está falando da sua força, mas Ele está falando de pessoas que se posicionam diante de Deus. Senhor, eu gosto do exército, algumas coisas do exército. O comandante chega lá e fala, presente! Presente, capital! A Bíblia diz, para você saber, a Bíblia diz que Deus é Senhor dos exércitos. Uau! E Ele quer levantar um exército, irmãos. E Ele quer que você se posicione. Se posicionar na fé. Levante-se. Uau! A Bíblia diz, em Hebreus 11, que a fé é a certeza de fatos que não se veem. A fé é a certeza de fatos que não se veem. Deus quer que você se posicione em fé. Esse ano. Esses fatos que não se veem, não são os fatos que você espera em Deus e não viu ainda. mas são os fatos que Deus espera que aconteçam na sua vida e você ainda não experimentou. São os fatos que Deus planejou para você e você ainda não tomou posse, ainda não possuiu. Você não entrou na sua carne, não se tornou parte do seu ser. Você não pôs o seu pé lá ainda e diz, olha, eu vivi isso aqui que estava no plano de Deus para a minha vida. Esses são os fatos que a fé tem certeza. O que Deus quer que você faça? O que Deus quer que você e eu e nós como igreja façamos? É a última parte do que Deus falou. Deus quer que você seja uma pessoa, uma talaia que faça declarações de fé. A Bíblia ensina sobre o poder das palavras da sua boca. Eu quero falar agora primeiro no nível humano. Vamos descer no nosso nível. Vamos vir aqui. faz assim, olha para a pessoa lá. Aqui, no nosso nível. A palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. No poder da nossa boca. A Bíblia diz isto. Um ser humano tem poder de gerar morte ou vida com as suas palavras. A palavra que nós falamos muda ambientes. A palavra que nós falamos cria realidades. Eu quero dar um exemplo drástico para você. Se uma pessoa abrir agora essa porta, entrar aqui uma pessoa que nós não conhecemos e falar bem alto seis palavrões aqui, mudou o ambiente desse lugar todinho. Você pode agora, presta atenção, você pode agora, você não imagina palavrão porque você é santo de Deus. Mas você pode imaginar uma pessoa falando isso, imaginar não muda nada. Mas se uma pessoa entrar aqui e lançar essas palavras no ar, ela mudou o ambiente desse lugar. E para a gente mudar o ambiente, o ambiente que ficou para mim mudar, eu vou ter que falar. quantos estão entendendo? Se a pessoa entrar aqui e falar coisas ruins, vai mudar o ambiente. E para eu mudar o ambiente que estava aqui, eu vou ter que falar. Isso é o poder que Deus colocou na sua boca. Por isso que a Bíblia diz que a língua é um pequenino mesmo que foi colocado aqui na nossa boca e ela tem o poder de controlar todo o nosso ser. Quem domina a sua língua domina tudo. por isso que Deus diz para você, morde a sua língua, mas não fale uma coisa ruim. Esse versículo está lá espalhado na Bíblia. Retenha a palavra que não é boa e fale só a palavra que é boa, que edifica, que abençoa. Agora, presta atenção, se no nível da sua humanidade o que você fala cria realidades e muda ambientes, agora eu vou colocar no outro nível. Você é filho de Deus, o Espírito Santo habita em você, Deus ungiu você. Imagina o poder da palavra de Deus na sua boca. Se o que o Diego falar por ele mesmo, sem o Espírito Santo, tem poder, imagina o que ele falar pelo poder do Espírito Santo. imagina quando ele empresta a língua dele, a boca dele para o Espírito Santo falar através dele. Uau! O profeta Ezequiel, o mesmo profeta que eu li, ele viu um vale de ossos sequíssimos, a realidade diante dele era essa, um vale de ossos sequíssimos. Deus perguntou para ele, Ezequiel, podem esses ossos viver de novo? Ele respondeu, Senhor, tu sabes. Sabe o que Deus falou para ele? Eu sei, é verdade. Profetiza para esses ossos. E quando Deus falou para ele, profetiza para esses ossos viverem, não aconteceu nada. Mas quando Ezequiel abriu a boca e começou a profetizar para aqueles ossos, ossos que o Espírito de Deus venha sobre vocês, começou a acontecer um tumulto e o osso se levantando e o osso pulando e o osso encontrando o seu osso, onde é que está a costela do meu esqueleto? E veio carne, veio músculo e veio o Espírito de Deus. E aquele vale de ossos sequíssimos se tornou um grande exército pela boca de um profeta que falou com a unção do Espírito Santo o que Deus tinha falado com Ele presta atenção igreja o que Deus fala com você não é só para você escrever num caderno para você crer é para você declarar é para você proclamar é para você anunciar com fé sobre a unção do Espírito Santo e realidades mudam na sua vida uau uau irmãos nós viajamos muito não é todo lugar que nós vamos todo lugar todo quarto de hotel todo apartamento todo copo não importa entrou coloca a mala fecha a porta e faça uma declaração aquele ambiente muda muda uma vez nós vamos fazer um encontro com Deus em Laje Santa Catarina e o pastor Hugo esse pastor que é nosso amigo lá de muitos anos ele alugou uma chácara para fazer quando eu cheguei numa chácara chegamos na chácara à noite para começar o encontro irmãos eu entrei no auditório tinha desenhado lá naquela parede um mundo na parede colorido e o diabo em cima do mundo agarrando assim ele tinha coisa do maligno para todo lado para todo lado eu chamei ele no canto falei Hugo Hugo ou lugar que você vai fazer você não veio ver ele falou vim mas é que eu já usei esse lugar muitos anos atrás mas mudou né irmão eu só fiz uma coisa falei cobre aquele quadro cobriu com um saco de lixo preto tira esses objetos aqui guarda não faz nada tudo de volta no lugar eu fiquei em pé pedi para que as pessoas vejam nós fizemos uma declaração mudou o ambiente totalmente totalmente a bíblia diz que a fé entra pelo ouvido pelo ouvir fé entra por aqui irmão você ouvi a palavra de Deus mas a fé sai por falar Deus quer que você esse ano faça declarações da sua vida nós como igreja nós vamos fazer declarações eu quero oficialmente eu estou fazendo uma declaração pega sua mão comigo você vai concordar igual aqueles leilões assim pega um martelo vamos bater o martelo eu vou fazer uma declaração irmão eu vou fazer uma declaração para nós como igreja eu vou fazer uma declaração sobre a sua vida tira também aqui vou fazer uma declaração sobre a sua vida em nome do Senhor Deus disse se nós ligarmos na terra será ligado na terra se nós ligarmos na terra será desligado na terra eu vou fazer uma declaração esse ano de 2004 sobre essa igreja e sobre a sua vida Deus vai abrir os céus e Deus vai manifestar a sua glória e Deus vai trazer rompimentos e Deus vai promover avanços aleluia e está oficialmente declarado amém selado pelo Espírito Santo aprenda irmãos a ficar a ficar posicionado em fé Paulo diz eu crie por isso eu falei você vai criar realidades terminando terminando Hebreus 11 2 desculpa Hebreus 11 3 diz pela fé entendemos que o universo inteiro foi formado pela palavra de Deus de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não são visíveis o universo inteiro foi criado pela palavra de Deus disse Deus aleluia Deus falou Deus abriu a sua boca e falou haja luz e o que aconteceu houve luz mas o que que tinha antes tremas Deus mudou o ambiente Deus mudou a realidade o que falando Deus Deus formou Deus criou e aí vai descrevendo toda a criação no capítulo 1 de Gênesis diz e Deus falou produz a terra e assim aconteceu e Deus falou produzam as águas e assim aconteceu Deus falou e assim aconteceu mas olha que coisa interessante lá em Gênesis diz assim no princípio Deus criou os céus e a terra a terra porém estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas o Espírito de Deus estava ali estava ali um lugar sem forma estava ali um lugar em trevas estava ali um lugar escuro o Espírito de Deus estava ali e mesmo assim olha que interessante a realidade era igual mas quando Deus abriu a boca e falou aconteceu sabe isso fala de você você tem o Espírito Santo o Espírito Santo habita em você irmãos tem pessoa que acha que o avivamento é o seguinte o avivamento é Deus vai mexer da presença vai encher 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 e vai enchendo uma bexiga um balão eu vou mexer encher encher eu estou cheio eu quero mais eu estou tão cheio eu quero ficar mais mais cheio mais cheio mais cheio mais cheio você fica bem uma pessoa cheia do Espírito Santo ela está ótima mas sabe o que muda os ambientes sabe o que cria novas realidades é quando uma pessoa cheia do Espírito Santo abre a boca e declara e profetiza e fala não é falar qualquer coisa irmãos é falar a palavra de Deus é falar com fé é falar com convicção você vai criar no meio visível aquilo que não é visível ainda uau uau eu quero declarar na minha linguagem irmãos esse ano vai ser um antimanai um antimaxuia 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 mas você precisa se posicionar e você precisa dar a sua boca para Deus você Deus esse ano quer que você como cristão como pessoa e nós como igreja nós subamos um novo nível desse princípio de declarações de fé declarações de fé alguns de vocês Deus vai suprir para você presta atenção na sua área financeira porque você é fiel presta atenção porque você é fiel posicionado Deus vai suprir para você na área financeira no novo nível pode crer se você se você é posicionado pode crer abraça come pega diz põe o pé diz é para mim Deus vai fazer coisas incríveis nós temos que aprender a declarar Deus quer que esse ano você descubra o poder das declarações de fé e nós vamos ficar declarando a palavra de Deus Deus esse ano quando fala assim 2024 quando alguém fala assim lá na rua para você no seu trabalho não na hora do trabalho mas assim no intervalo no almoço alguém fala assim 2024 está um ano encabetado você vai falar assim 2024 este ano é o ano que Deus vai abrir os céus vai manifestar a sua glória vai trazer rompimentos e vai promover avanços a pessoa não entende nada irmão mas ela vai sentir uma coisa ela vai dizer rapaz você estava falando me deu um trem me deu uma coisa porque ele é um osso seco ele vai dizer uau uma coisa pulou aqui dentro de mim o que é isso? é a presença de Deus mas você vai aprender você vai aprender e você deve se posicionar e nós como igreja nós vamos proclamar nós vamos profetizar nós vamos anunciar a palavra de Deus e quando terminar o ano 2024 irmãos eu nem vou falar assim quando a pessoa fala assim se eu estiver falando a palavra de Deus você vai ver no final do ano tudo o que aconteceu eu não vou falar se eu vou falar você vai ver mas eu espero que você seja um participante ativo que ajudou a promover aquilo que Deus quis fazer e que Deus fez e nós vamos ver em nome de Jesus e nós vamos nos alegrar como é bom começar um ano começar um ano mas você começar com tudo você começar uau é quando assim dá o tiro de largada sabe tem gente dá o tiro de largada o cara ainda está amarrando um tênis sabe aquele mas quando dá o tiro aquele cara está assim dá o tiro de largada como é bom vai ser um ano incrível eu quero convidar daqui a pouco agora você vai ficar em pé mas você não vai ficar em pé assim só porque terminou o culto a palavra você vai ficar em pé se posicionando diante de Deus fique em pé se posicionando diante de Deus abra suas mãos feche os seus olhos vamos orar eu creio que Deus tem a capacidade de mostrar para você coisas específicas que estão retendo a sua vida e você vai entender você vai dizer é isso e agora mesmo Deus quer que você tome uma posição que você tome uma posição coloca a sua vida diante de Deus Senhor tu estás aqui tu estás aqui obrigado pela sua presença Espírito Santo obrigado por sua palavra obrigado porque o Senhor envia a sua palavra para nos sarar para nos libertar para nos curar para nos levantar para nos posicionar para trazer rompimentos e avanços tu tens todo o poder e toda a liberdade de mover conforme a sua vontade Senhor que cada um aqui eu quero abençoar que tua presença venha e se mova na vida de cada um e que cada um se posicione diante de ti que cada um se posicione diante da sua palavra da sua palavra da sua palavra move Espírito Santo move Espírito Santo Espírito Santo vem sobre esse lugar vem sobre cada um e move 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 alguém 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 aqui alguns aqui diante de ser um anunciador da palavra você tem falado assim eu não sei falar Deus está dizendo para você não diga mais eu não sei falar aquela palavra que ele falou para Jeremias não diga que você é uma criança que você não sabe falar porque eu ungi você e você vai abrir a boca e você vai falar cheira é mais move Espírito Santo move move há pessoas aqui que Deus quer levantar você Deus quer levantar a sua vida há pessoas aqui que são como Davi Deus quer te tirar lá de trás da malhada lá de trás da manada lá do campo lá de um lugar difícil e ele quer colocar você numa posição no povo dele no meio do seu povo diante do seu povo e diante desta cidade diante daqueles também que não conhece o Senhor mas Deus está dizendo para você tome a sua posição tome a sua posição Deus vai levantar irmãos Deus vai levantar líderes nessa igreja Deus vai levantar pessoas ungidas pessoas capacitadas pelo Espírito Santo pessoas que no natural alguém podia dizer esta pessoa no natural não é muita coisa mas Deus vai levantar Deus quer que você se posicione Deus quer que você se posicione eu vejo o Espírito Santo movendo esse lugar irmão como como no desejo de levantar um exército e ele está enviando a sua palavra o seu comando e ele está dizendo para você levante-se levante-se e eu vou falar com você levante-se e eu vou usar você levante-se e rompa o que retinha a sua vida levante-se e rompa com o que retinha a sua vida eu vou romper na sua vida eu vou romper nas suas circunstâncias eu vou abrir os céus eu vou manifestar a minha glória eu vou trazer rompimentos e eu vou promover avanços posicione-se posicione-se sabe há um ambiente do Senhor aqui muito precioso eu quero só fazer o seguinte você está você está sentindo esse mover de Deus sai do seu lugar vem aqui um pouquinho na frente vamos ficar um pouco aqui o mais importante agora é a sua posição o mais importante agora é o seu posicionamento diante do Senhor o mais importante é a disposição do seu coração diante desta palavra de Deus e diante da presença de Deus vem 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 Senhor vem 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 com a sua glória abre abre os céus manifesta a sua glória traz rompimento e promove avanços aquilo que só o Senhor pode fazer e o Senhor faz que assim seja 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 Jonathan hoje nesse lugar durante a adoração quando eu vi a sua vida eu lembrei de Moisés quando Deus encontrou-se com ele lá no Monte Oreb na Sassa Ardente e Deus falou para ele Moisés Moisés levanta-te agora e eu te enviarei ao Egito e você vai libertar o meu povo e Moisés falou para Deus eu não sei falar eu sou incapacitado para falar tem historiadores que dizem que Moisés era gago ele tinha dificuldade no falar e Deus disse eu vou te usar eu digo Deus vai usar a sua vida além de toda limitação além de toda dificuldade Deus vai mover-se na sua vida Deus vai abrir o céu sobre a sua vida Deus vai manifestar a sua glória Deus vai trazer rompimento e Deus vai promover avanços na sua vida no seu espírito e Deus quer ungir você com um poder sobrenatural para falar e proclamar e anunciar e profetizar a palavra de Deus com autoridade com unção com poder com poder pessoas que te conhecem vão ver o poder de Deus na sua vida você falando a palavra de Deus e eles dirão o que aconteceu eles verão a glória de Deus na sua vida churam você pode crer você pode crer você pode crer você pode crer e você verá a glória de Deus sobre a sua vida eu declaro eu declaro eu declaro a glória de Deus a glória de Deus a glória de Deus sobre a sua vida e sobre a sua vida e sobre a sua vida e sobre a sua vida em nome de Jesus recebe 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 você também vai falar você também vai anunciar você também vai proclamar a palavra de Deus sobre o poder do Espírito Santo você não vai dizer mais eu não sei falar como eu gostaria de falar mas você vai falar eu vou falar como o Senhor me capacita para falar e Ele vai te usar recebe recebe a presença de Deus de Deus no seu lugar recebe 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 fale com o Senhor agora aonde e no que em que lugar em que situação na sua vida você está se posicionando fale com Deus fale não tenha medo não tenha medo não tenha medo fale Senhor estou tomando esta posição hoje aqui aqui diante de ti aqui diante da tua palavra eu estou me posicionando diante de ti eu estou tomando posição xerabas sim 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 Senhor sim 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 a glória de Deus sobre sua vida hoje nesse lugar remove o medo do passado se repetir Deus diz sobre sua vida o passado não vai se repetir pelo contrário o futuro de Deus é que virá o futuro de Deus é que acontecerá o futuro de Deus é que sucederá e o medo do passado se repetir que poderia reter seu coração reter a sua vida Deus Deus se remove porque vê a disposição do seu coração de se posicionar filha minha filha é como Deus falando para você Minha filha acredite em mim o passado não vai se repetir sua história com Deus não vai se repetir sua história na igreja não vai se repetir não não o que você vai experimentar é o futuro de Deus é o bom futuro que Deus preparou para a sua vida para você oh e hoje o Espírito de Deus te livra e te liberta e rompe esse medo na sua vida esse leve sussurro do inimigo no seu ouvido cessou hoje oh Senhor obrigado 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 rompimentos rompimentos eu quero que você use mais dois três minutos para orar com a pessoa perto de você e abençoar e ministrar na vida dessa pessoa na vida de alguém em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém Santo, Santo Obrigado Obrigado Senhor Pela sua presença Obrigado pela sua presença Obrigado Espírito Santo Obrigado pela sua palavra Obrigado por esse ano Que está Amém Me envolva na tua história Minha vida Pra tua glória Me envolva Na tua história Minha vida Pra tua glória Me envolva Na tua história Minha vida Pra tua glória Me envolva Me envolva Na tua história Minha vida Pra tua glória Me envolva Na tua história Meu Deus Tu és Meu prazer Meu Deus Tu és Meu prazer Meu Deus Tu és Meu prazer Meu Deus Meu Deus Tu és Meu Me envolva Me envolva Na tua história Minha vida Pra tua glória Me envolva Na tua história Minha vida Pra tua glória Me envolva Me envolva Na tua história Minha vida Pra tua glória Me envolva Na tua história Minha vida Pra tua glória Minha vida 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 Fideira verdadeira, somos os Teus ramos, frutificamos para o Seu louvor. Fideira verdadeira, somos os Teus ramos, frutificamos para o Seu louvor. Fideira verdadeira, somos os Teus ramos, frutificamos para o Seu louvor. Fideira verdadeira, somos os Teus ramos, frutificamos para o Seu louvor. Fideira verdadeira, somos os Teus ramos, frutificamos para o Seu louvor. Fideira verdadeira, somos os Teus ramos, frutificamos para o Seu louvor. Amém. 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 seu louvor e der a verdadeira somos os seus rancos crucificamos para o seu me envolva na tua história minha vida pra tua glória me envolva na tua história minha vida pra tua glória me envolva na tua história minha vida pra tua glória me envolva na tua história minha vida Aleluia obrigado Senhor obrigado Jesus te louvamos te adoramos